Um pedacinho do seu coração é meu, é meu, é meu, um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu. Um pedacinho do seu coração é meu, é meu, é meu, um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu. Vou pintar um coração na sua rua Com seu nome e o meu Se quiser te dou todo o brilho da lua Presente meu Acho que no dia que você nasceu Os anjos foram ver o rosto seu Por isso você é tão linda Primeiro beijo que você me deu Parece que foi um sonho meu Tanto tempo eu gosto dele ainda Só porque Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu Vou dizer o quanto gosto de te gostar Sou minhas gotas de água do mar Com todas as estrelas do céu Deve ser amor gostar assim Só vejo você se olha pra mim Meu sorriso depende do seu Só porque Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu Ainda não é meu Um pedacinho do meu coração é meu Um pedacinho do meu coração é meu Tá com as estrelas do meu coração é meu O pedacinho do seu coração é meu, é meu, é meu, o pedacinho do meu coração é seu. O pedacinho do seu coração é meu, se quiser te doutor me apresentar no ar, presente meu, acho que no dia de encerração, eu sou desculpa, desculpa. Que salada! Que salada! que salada! Um pedacinho do seu coração é seu! E um o seu coração é seu! É meu, é meu, o pedacinho do meu coração é seu É seu, é seu Nasci na pampa azulada e na minha terra sou um peão Estampa de índio campeiro que foi criado em galvão Gosto do cheiro do campo e do mar